Que maromba aí, boda! A gente se abençoe. Aí está, Frank Pai, no me fiz, não tem. Arroba gmail.com Olá, senhores, então, se escutam? Se escutam? Estou expondo a energia! E todo o concierto de Santa Camila Central Aí sim que levaram o melhor do dia E o calor da gente, ó, muchachos? Com uma boa onda! Olha! Aí está a panamella toda a vida! Vê os muchachos! E aí está! Que bom! Que bom por eles! Vamo verga! Vamo verga! Vamo verga! Vamo verga! Vamo verga! Vamo la... Vamo verga! Vamo na conoce!